Obrigada pela gentileza de conversar com a gente. Tempos atrás, entrevistando um dos convidados do nosso estúdio, Luciana, eu lembro dele ter falado assim, transição energética, anos atrás, parecia que era debate político de só um nicho da sociedade. Ah, é só esse pessoal que fala de meio ambiente. E hoje, a gente aprendeu que não é de um nicho ou de outro, que é de todo mundo. Então, qual a importância da gente ter a transição energética como um dos assuntos hoje aqui no CNN Talks? Na verdade, a transição energética para o Brasil, ela representa um grande desafio, mas muita oportunidade também. Por isso que ela deixou de ser um nicho. Não é só do público, nem do privado, ou não é de nenhum nicho específico, não é só de ambientalista. O mundo precisa descarbonizar, o Brasil pode ajudar outros países a descarbonizar, porque nós já temos a matriz energética e a matriz elétrica a mais renovável do G20. A nossa matriz energética é 88% renovável e a nossa matriz energética é 47%. A matriz energética da OCDE, na média, é 14% renovável, a nossa é 47%. É muito grande a diferença. Então, o que os outros países estão fazendo para cumprir o Acordo de Paris e atingir neutralidade em carbono, no setor energético e no setor elétrico, o Brasil já fez. É óbvio que ainda vai fazer muito mais, mas a gente está na frente. Por isso representa a oportunidade. E energia e infraestrutura. E aí são duas coisas. A gente tem o grande desafio da transição, mas o Brasil também entra na era da transição energética com um hiato de infraestrutura muito grande. A gente tem que fazer um grande esforço para escalar investimento no saneamento, que tem um impacto na descarbonização, investimento em rodovia, que, por incrível que pareça, tem um grande impacto na descarbonização no momento em que você melhora a existência das rodovias, ferrovia, porto, aeroporto. A nossa malha de aeroportos, se ela for melhorada, se ele diminui o tempo, por exemplo, que os aviões ficam sobrevoando os aeroportos e gastando energia. E gastando combustível. Então, são agendas, infraestrutura e transição energética, são agendas convergentes, sobrepostas, e ambas são para o Brasil, ao mesmo tempo, desafio e oportunidade, porque tem muito investimento para ser feito. Luciana, o BNDES, por ter no seu DNA essa questão do fomento, de você estimular a economia, independente do tamanho de onde vem essa economia, o que significa para você a gente ter esse tipo de debate aqui nessa noite? Porque tem o público e o privado. Você tem esses dois braços da sociedade ouvindo as ideias e um aprendendo com o outro? Na verdade, para o BNDES, é muito importante esse tipo de evento. Eu acho que não só para o BNDES, como para o país. Porque é nesse tipo de evento que a gente consegue debater as oportunidades e destravar, muitas vezes, investimento. Então, é importante que... E o BNDES, ele é indutor. Ele complementa o mercado de capitais e bancos privados. Então, é importante que estejam, sim, grandes empresas, o poder público e o mercado financeiro. O que é uma coisa é importante Obrigado.